Você sabe a maior diferença entre ordens limitadas e ordens a mercado? Pois é, uma delas pode fazer você ganhar mais dinheiro do que a outra e eu tô aqui pra te explicar isso hoje. Meu nome é Felipe Vella, eu sou analista CNPIT aqui da Ativa Investimentos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ativa Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo da série. A maior parte dos traders, quando tá começando no mercado, acha que você incluiu uma ordem de compra e clicar em comprar a mercado, daria na mesma, certo? Pois é, a verdade é que não. E a pior coisa que você pode fazer é clicar em comprar a mercado em um mercado muito volátil. Se você, por exemplo, tem um mercado saindo a 5.600 no dólar e você clicar em comprar a mercado, isso não te garante que você vai comprar a 5.600. Na realidade, na maior parte das vezes, você não vai comprar 5.600 por conta de um conceito muito importante que é a derrapagem. A derrapagem é a diferença entre o preço de tela e a execução da sua ordem quando você clica em comprar a mercado. Quando o dólar, por exemplo, tá em 5.600 e você clica em comprar a mercado, nesse milésimo de segundo entre você clicar no botão e a sua ordem ser executada, muita coisa pode acontecer. Pensa que você é um dos milhões de players que está comprando e vendendo ativos nesse exato momento na Bolsa de Valores e no mesmo momento que você clicou em comprar a mercado, um outro player muito grande clicou em comprar a mercado em uma ordem gigantesca. A ordem desse player pode ter movimentado o dólar do 5.600 para o 5.610 e a ordem dele entrou antes da sua. Pois é, nesse caso você compraria a 5.610. Isso é a derrapagem. E a diferença é que se você usa uma ordem limitada, você não se expõe a esse tipo de risco porque na ordem limitada você inclui o ativo da sua ordem, o preço que você quer comprar e a quantidade. Esse ponto, que você seleciona exatamente o preço que você quer que sua ordem seja executada, evita que você esteja exposto à derrapagem. Eu vou mostrar aqui na tela agora para você como é que você inclui uma ordem a mercado no dólar futuro e no índice futuro, usando algumas ferramentas disponíveis aí das plataformas, sejam elas aí o Profit ou o Trid. Bom, aqui a primeira ferramenta que a gente pode utilizar para incluir ordens limitadas no mercado é o Superdome. No Superdome nós temos as ordens de compra à esquerda do preço e as ordens de venda à direita do preço. Perceba que o Superdome se movimenta, então a gente consegue entender visualmente se o mercado está subindo ou caindo. Para colocar uma ordem de compra limitada aqui no Superdome, eu tenho que colocar essa ordem do lado direito e sempre abaixo do preço, no preço ou abaixo do preço. Nesse momento aqui a gente está vendo o dólar sair a R$5.596,5. Então para comprar com uma ordem limitada, eu teria que colocar uma ordem de compra abaixo do preço. Perfeito? E para vender com uma ordem limitada, a gente teria que colocar uma ordem acima do preço. Então agora ele está saindo a R$5.594, para que eu coloque uma ordem limitada, eu teria que colocar uma ordem do lado direito e sempre acima do preço. Beleza? Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para colocar uma ordem limitada é o famoso Price Trader ou Clickbook. O Clickbook já não se movimenta, então é o que a gente chama de livro horizontal. Então ele não se movimenta. Sempre a gente vai colocar as ordens abaixo do preço, ordens limitadas. Então para colocar uma ordem de compra limitada, eu tenho que colocar ela aqui no preço ou então abaixo do preço. Perfeito? E uma venda limitada, a gente teria que colocar essa venda no preço ou abaixo do preço aqui também. Essas são ordens limitadas de compra e venda, utilizando como ferramenta o Price Trader ou Clickbook. A terceira possibilidade que a gente tem aqui de colocar uma ordem limitada de compra ou de venda seria a boleta. Então a gente pode utilizar uma boleta de compra ou venda, porque na boleta a gente escolhe exatamente o preço que nós queremos comprar ou vender. Então nesse caso aqui seria uma boleta de compra do ativo WDO AG22, o famoso mini dólar. Então a gente está comprando aqui 1, quantidade 1 aqui de mini dólar a R$5.599. Ou a gente pode escolher exatamente o preço aqui. Era pagar R$5.597. Isso é uma ordem limitada, tá? Se eu quiser que essa ordem seja mercado, eu clico aqui, você vê que ele nem me deixa mais colocar o preço. Então é tirar esse boxzinho, esse box não estar setado e você escolher o preço exato. Isso é uma ordem de compra limitada. Para uma ordem de venda limitada seria exatamente a mesma coisa, então eu escolho aqui o ativo que eu quero vender, a quantidade e o preço. Então eu posso vender, por exemplo, a R$5.600 exatamente. Com isso eu evito derrapagens, mas a gente está exposto a não comprar ou não vender, porque a gente participa do book de ofertas. Pois é, mas não são apenas flores. Você tem um ponto aí muito importante das ordens limitadas, que seria uma desvantagem frente a uma ordem a mercado, que é você pode não participar do mercado. Se eu coloco uma ordem limitada, eu participo do book de ofertas. Então por mais que chegue no meu preço, eu respeito aqui a ordem de chegada dos lotes no mercado. Então se eu eventualmente estou participando do mercado de dólar, futuro de mini dólar, e eu coloquei uma ordem a R$5.600, mas tem outros 500 contratos antes do meu, se executaram 400 contratos nos R$5.600, eu ainda assim fico na pedra, porque a gente vai ficar na pedra. Porque não executou todos os 500 contratos que chegaram antes do meu ali. Então por mais que eu não perca o preço, eu não sou derrapado, não estou exposto à derrapagem, eu posso ficar de fora do mercado, mesmo tendo executado os R$5.600, porque eu cheguei depois daquelas ordens que já estavam no book de ofertas. De qualquer maneira, é muito mais seguro você operar utilizando as ordens limitadas, ao invés de utilizar as ordens na mercado, porque você sabe exatamente o preço que você vai comprar ou vender o seu ativo. Nós indicamos que você utilize as ordens limitadas para que não tenha surpresa no final da operação. E aí, você sabia a diferença entre ordens limitadas e ordens da mercado? Você já usa ordens limitadas no seu dia a dia? Se sim, comenta aqui e eu te espero na próxima.